Armário de cozinha em L. Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Amalvis. Bora evoluir juntos? Aqui eu vou compartilhar com vocês como é que ficou a instalação desse armário que eu tinha mostrado na marcenaria, como fazer um armário em L, alguns detalhes e alguns recursos que eu utilizei aqui na obra e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, essa é a parte inferior do armário. Como eu falei, é uma cozinha pequena, uma cozinha compacta, onde a gente acaba fazendo a integração da cozinha junto com a lavanderia. Aqui vai ter outros armários nessa cozinha, porém, a nossa logística fez com que a gente adiantasse essa parte e a gente vai continuar num outro vídeo eu trazendo pra vocês mais detalhado. Mas aqui eu já vou adiantar essa parte toda, da parte inferior, que é o quê? Que é, essa cozinha a gente criou três gavetas. William, por que três gavetas? Porque a gente pensou numa forma funcional. Como assim funcional? Aqui a gente vai utilizar pra talheres. Aqui a gente pode guardar conchas e aqui guardar algumas caixas, algumas coisas que seriam um pouquinho maior na cozinha, tipo pano de prato que faz volume e a gente pode armazenar aqui. Então, todo esse armário a gente pensou na simetria também. Essas gavetas aqui, ó, a largura dela, tá na mesma largura dessa porta, na mesma largura dessa porta. A cozinha, essa parte aqui, ó, que é a parte da área molhada, ela é pequena, tá vendo? Então eu tenho poucas divisões aqui. E pra que eu pudesse manter a simetria e funcionando perfeitamente, o que que eu fiz? Coloquei essas portas aqui, ó, essas portas da mesma largura da gaveta, pra que elas funcionem tranquilamente. Então eu iria bater aqui, ó, na cuba. Então aqui ela não pega na cuba, ela funciona aqui, ó, perfeito, sem bater na cuba. Todas as gavetas funcionando normais. E aqui as duas portas. Então essas duas portas estão na mesma largura, de lá. E aqui eu criei um porta-tempero. Por que que eu criei um porta-tempero aqui, William? Porque esse porta-tempero aqui, ó, ele me dá uma função bem legal. Olha como que ele ficou bem bacana. Bem detalhado assim, ó. Aqui a gente tem essa parte livre, porque se cair sujeiro, que a gente consegue limpar, não faz o excesso de gordura, bagunça aqui, e sempre vai ficar funcional. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu fiz esse porta-tempero, esse porta-codimento. Então aqui, ó, funcionando perfeito. Eu sempre faço ele um pouquinho menor, mas no vídeo lá no canal vocês vão entender. Nessa parte aqui, eu mantive a simetria relacionada ao cooktop. Onde, aqui na área molhada, eu tenho, se eu não me engano, ficou 65 aqui. Eu joguei mais 65 pra esse lado. Pra que eu tenha essa medida aqui, onde eu tô trabalhando no fogo, aqui, no cooktop, eu tenha essa parte aqui simétrica a mim. Ali eu não consegui fazer isso por causa da divisão da área molhada. Mas aqui eu consegui fazer. O cliente não optou em ter um forno, de embutir. Então, achou melhor a gente fazer duas portas e foi como que nós fizemos aqui. Desse lado aqui é o canto que eu sempre falo. A gente poderia trabalhar com o canto inteligente? Até poderia. Faria a divisão aqui e outra aqui, ó. Deixaria esse vão aberto. Só que como eu falei, é um apartamento pequeno e compacto. Então, nessa parte aqui, nós criamos a parte pra guardar os produtos de limpeza. Eu não posso deixar essa parte aberta com a parte da cozinha. Então, vai ter essa mistura de produto que seria tóxico, produto de cozinha, junto com o produto de lavanderia, que não é legal. Então, aqui ficou exclusivo só pra lavanderia. E desse lado aqui, ó. Ó o canto, como que ele ficou bem bacana. Nós cortamos lá a prateleira. Tá vendo? Que a gente conseguiu cortar aqui a prateleira pro acesso ficar melhor. Ó o acesso. Tem... Não tem aquele bracinho que atrapalha meu campo de visão, tá? Tem no canal um vídeo que eu só falo dessa dobradiça, que é a dobradiça de 90 para canto cego. Que é esse caso aqui. Que ela não faz o bracinho, tá? Por que que eu fiz essa porta aqui, ó? Poxa, essa porta ficou maior do que as outras. Você falou tanto de simetria. Eu vim com simetria até um certo ponto. Daqui eu não pude. Por que não? Imagina se eu diminui essa porta aqui. Como que a pessoa vai acessar esse canto? Espremido. Então, assim, eu tive que aumentar, manter essa porta maior. E vocês podem ver que quando ela abre, ela aqui, ó, respeita o tamanho até a parte da máquina de lavar. Então, assim, tudo foi pensado. Vocês podem ver, ó. Ela abre aqui, ó. Fica funcional. Tá vendo? Não avança pra lá. A outra abre aqui já pra cima dessa. Porque se eu abro essa daqui pra cá, ó. Eu fico ruim o acesso. Então, aqui, ó. Abre uma pra cima da outra e tem facilidade pra me movimentar aqui dentro desse espaço. Então, assim, outra coisa que é muito importante. Essa cozinha aqui, ó. Esses pisos, quando foram colocados, lá na parte de trás, lá no fundo da cozinha, tô falando do piso, do chão. Lá no fundo, tava assim, ó. O piso, ó. Levantando. Aí, o que que fez com o meu armário? Meu armário tava todo caído pra frente. Tava todo fora do nível. Então, o que que acontecia? As portas não iriam ficar alinhadas, como vocês podem ver, ó, no vídeo. Ela tá todas alinhadas, todos com a mesma folga. E ela não tá abrindo em cima nem embaixo. Por quê? Tava empurrando assim. Tava fazendo assim. O que que eu fiz? Peguei a parte de trás do armário e planei, tá? Lá da base, ó. Tá vendo? A base aqui, ó. Ela é feita em MDF. Depois o cliente vai mandar o pessoal da marmoraria vir aqui, ó. Revestir toda essa frente. Eu trago tudo assim. E se eu precisar planear, eu vou planear. Que foi o caso desse armário. Lá atrás tava levantando. Eu passei a planear na parte de baixo do armário, lá atrás. Ele desceu e voltou pro nível. E vocês podem ver que ele tá todo alinhado. Ah, William, tá ele com excesso de alguma coisa. Não, nem passei o silicone ainda no armário. Nem passei. Eu só vou passar um pouquinho. Nem sei onde que eu tenho que passar aqui ainda, porque eu nem me atentei a isso. Porque ele ficou perfeito. Vocês podem ver. E me diz aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, já deixa o like. Forte abraço.